Olá pessoal, eu sou a Luciana D'Alponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma pintura bem fácil, tá? Uma pintura bem rápida também, que muitas pessoas têm muita dúvida em como pintar botões, né? Botões de rosa, assim, não esse estilo mais simples, menor, né? Mas esse estilo maior aqui, ó. Então, eu vou estar trazendo pra vocês a pintura desse botão, certo? Bom, pessoal, então assim, ó, como esse botão aqui, ele é uma parte pequena, né? Porque as pétalas aqui são pequenas, então eu vou usar um pincel menor. Esse que eu estou usando aqui é o número 6 da Condor, tá? Referência 456, porque eu podo em casa. Quem não sabe podar, tá? Os pincéis, daí compra a referência 454. Que ele já vem podadinho, assim, prontinho pra vocês pintarem, tá? Eu é porque gosto de podar eles em casa que eu gosto do pincel com as cerdas maiores, tá? Mas aí vocês compram a referência 454, que ele já vem podadinho, certo? Então, aqui eu vou estar usando a cor vermelho e tomate. Outra coisa também que muitas pessoas perguntam a respeito dos pincéis pra mim, né? Então, assim, ó, o pincel é algo, assim, muito de pessoa pra pessoa. Por quê? Tem pessoas que fazem todo o trabalho com aqueles pincéis, no caso é esse de cabo vermelho, né? Já começa desde o comecinho com o pincel de cabo vermelho. Eu não gosto de fazer, assim, todo o trabalho com o pincel de cabo vermelho, porque eu acho que demora mais. Porque como ele é macio, ele acaba demorando mais pra passar a tinta. Mas isso é o meu gosto, é o meu jeito. Então, eu prefiro vir com o pincel de cabo amarelo, tá? Fazendo a base da pintura. E depois, sim, eu pego de cabo vermelho e venho fazendo os retoques, tá? Mas tem quem faça todo o trabalho com o pincel de cabo amarelo, tanto a parte de base quanto os retoques depois. Tem quem pinte todo com o pincel vermelho, tá? Que a referência é 421, mas é bem conhecido como o pincel vermelho, de cabo vermelho da Condor, tá? Mas aí, é como eu falei, vai do gosto de cada um, né? Eu prefiro usar os de cabo amarelo, tá? E depois, vir fazendo acabamento com o cabo vermelho da Condor. Então, assim, ó. Tem pessoas que começam a pintar o botão e acham que ele é bem fácil, né? Que não precisa demarcar nada. É claro que quando a gente já tem uma base da pintura, ele é fácil mesmo de pintar, né? Mas quando se tá começando, toda a parte de risco é importante. Tá? Então, é bom que vocês façam parte por parte. Ó, eu coloquei o vermelho e tomate nessa parte aqui. Depois, vim com o vermelho profundo e a cor vinho fazendo a parte de sombra. Agora, eu venho aqui, ó, nessa dobra que tem aqui nessa pétala. E venho com a cor vermelho e tomate novamente. Que a cor base desse botão vai ser aqui o vermelho e tomate. Aonde é a sombra, eu já venho com a cor de sombra. Tá? Ó, aqui, ó, é sombra. Então, eu já venho com a cor vinho, ó. Eu vou pintar esse botão aqui mais devagar. Pra que vocês possam prestar bem atenção. Espero que esteja dando pra ver bem, né? Coloquei a imagem mais próxima pra vocês pegarem todos os detalhes, né? Então, aqui eu vim com o vinho, porque eu já sei que aqui é um ponto de sombra. Aqui eu estou vindo com o vermelho profundo, ó. Que é um ponto de sombra também. Mas não precisa ser tão escuro. E aqui também, ó. Agora, com o vermelho e tomate, eu venho aqui nessa parte de dentro aqui, ó. Nem aqui embaixo e nem aqui. Ó, essa parte aqui de dentro eu venho com o vermelho e o tomate. E aqui também, ó. Que é onde tem uma dobrinha aqui nesse botão. Nessa pétala, né? Já vou vir aqui pra essa outra pétala aqui, ó. Que é a que tá por baixo dessa base aqui do botão, né? Ó, aqui eu estou vindo com a cor vinho. Um pouco de vermelho profundo também nessa parte aqui mais em cima. Que ela tá pegando sombra, mas tem a parte de... Que aqui embaixo tá pegando mais sombra do que aqui em cima. E agora eu venho com o vermelho e o tomate. Essa parte aqui, ó. Eu tô até com a minha misturinha aqui. Que nada mais é do que o diluente mais o aquarela silk. Porém, eu não estou usando porque são partes pequenas, né? Não... Não há necessidade de eu estar usando o diluente. A menos que daí esteja num dia muito quente. E a tinta não esteja se espalhando. Daí é mais complicado, né? Mas como aqui tá frio. Até tá bem friozinho aqui. Então, dá pra... Pra trabalhar assim. E daí a tinta fica úmida por mais tempo, né? Ó, aqui eu vou ver com o vermelho profundo. Pra separar essa parte do botão daquela dobrinha ali. E aqui eu vou vir agora preenchendo tudo aqui com o vermelho e tomate. Ó, fazendo movimento circular aqui dentro, ó. Porque já é um espaço maior do que esse que eu tava pintando antes, né? E daí pra que possa entrar essa tinta aqui bem nas tramas do tecido, tá? Porque não pode ficar tecido aparecendo marca sem tinta, né? Aquelas marcas brancas sem tinta. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui que eu achei necessário. Agora eu coloquei um pouquinho de vinho aqui em cima, tá? E depois eu venho com o vermelho e tomate novamente. Aqui eu estou fazendo pétala por pétala pra que vocês entendam como pintar aqui certinho, tá? Quem já sabe pintar, às vezes pode fazer toda a base com vermelho e tomate. Depois ir colocando sombra e luz nos lugares certos. Porém, aqui como eu estou explicando pra iniciantes... Sempre a minha preocupação maior são com os iniciantes, né? Então, eu quero deixar bem explicadinho por isso. Eu estou explicando e fazendo pétala por pétala, tá? Ó, agora eu já preenchi tudo. Então, agora sim eu vou pegar o pincel de cabo vermelho. A referência é 421. Esse aqui, não estou conseguindo ver a numeração, mas eu acho que é o número 6. Eu tenho todos esses tamanhos aqui, tá? O 2, o 4, o 6 e o 8. Geralmente eu trabalho com eles até o número 8. A não ser quando é um trabalho bem grande, né? Daí eu uso os outros tamanhos também. Mas a numeração que eu mais uso é o 2, 4, 6 e o 8. Dessa referência, né? Ó, agora eu vou colocar mais sombra. Aqui. Daí agora já pode ser um pincel mais macio, né? Porque eu não vou precisar preencher aqui a trama do tecido. Aqui, ó, em cima também sempre gosto de colocar um pouquinho da cor mais escura, ó. No caso aqui, ó, eu sempre gosto de escurecer pra depois colocar a luz, né? Ó, aqui também, ó. Daí eu vou colocando a sombra tudo novamente. Por que eu tenho que colocar a sombra novamente? Porque a primeira camada, o tecido absorve bem ali aquela camada, né? Daí ele acaba ficando mais sem tinta aquela parte ali. Então, depois a gente tem que realçar. Pelo menos eu gosto de realçar. Tá? Toda essa parte aqui que eu pintei. Tô fazendo bem devagar pra que vocês possam prestar bem atenção. O pessoal que tá aprendendo, né? Sempre eu acho importante bastante dicas pra que possa aprender de verdade, né? Porque as minhas aulas é pra que vocês possam aprender certinho. Esse é o intuito do canal, né? Que vocês possam aprender de verdade. E aqui também. Daí aqui, pra fazer os cortes da rosa, você tem várias opções. Você pode usar o laranja, que seria a cor próxima... Próxima não, parecido com essa parte aqui da rosa que eu fiz. Você pode usar a cor vermelho vivo com um pouquinho de amarelo, o amarelo ouro ou laranja mesmo, pra dar uma tonalidade mais próxima do vermelho. Eu, como esse arranjo que eu estou fazendo aqui tem rosas com a luz em laranja, né? Ou seja, eu usei o vermelho fogo, mais um pouquinho de amarelo ouro, pra dar essa tonalidade aqui. Tá? Eu fiz uma mistura. Mas se você não gosta de fazer mistura, pode estar usando laranja direto, né? Ou tangerina também. E tem outra rosa que eu usei a cor... Coral. Que é essa tonalidade aqui, ó. Tá? Então, é o que eu vou fazer aqui, esse botão. Sempre tirando o excesso da tinta no pratinho, no paninho. Essa aula aqui é bem pra iniciantes, tá, pessoal? Pra que... Com bastante detalhes, pra que vocês aprendam bem certinho. Então, quem não gosta de aula muito detalhada, essa aula aqui não vai agradar, né? Mas a minha intenção aqui é os iniciantes, né? Pra que possam aprender certinho aqui. Ó, e aonde estava o vermelho tomate antes, ó, eu vou colocar a cor coral. Sem colocar onde está na sombra, tá? Tiro o excesso aqui e deixo a tinta só de um lado do pincel. E venho aqui... Fazendo a luz aonde estava o vermelho tomate antes. Essa partezinha aqui, ó, a gente também sempre coloca mais luz, ó. Sempre ela é mais clarinha. E a gente vai puxando essa parte aqui de luz pra cima. Se a luz está vindo desse lado, eu já venho clareando essa parte aqui também, ó. Direcionando aqui os pontos de luz, né? E agora, aqui também, ó. Aqui eu vou fazer uma dobrinha aqui nessa pétala aqui, ó. E vou colocar a luz só aqui em cima. Pra dar a impressão de que ela tem aquela parte ali toda de sombra, ó. Tá. Tchau. Tchau, tchau? E aí, tem que esperar secar, daí no caso, depois, se você ver que precisa de mais luz, daí vem aqui retocando mais luz, colocando um pouco mais de coral, ou a cor que você estiver usando na sua casa, né? Agora, eu vou fazer aqui as séculas. E aqui, esse caule aqui, ó. Aqui, eu vou usar um pouquinho de diluente também, que eu quero essa tinta aqui mais aguadinha. Aqui, eu vou precisar dar umas pinceladas, né? Mais soltas. Então, eu preciso de movimento nessa tinta aqui, nesse pincel. Então, eu gosto da tinta mais aguada. E o pincel, vocês usem do gosto de vocês, do jeito de vocês, tá? Cada um tem seu jeito pra pintar, né? E o seu material também que escolhe, né? Por isso que, às vezes, é complicado quando alguém pergunta, né? Ah, que pincel que eu compro, que pincel que eu uso. Porque, às vezes, o meu gosto de usar o pincel, as referências ou a numeração, não vai ser o mesmo que você. É mais complicado, né? Mas, geralmente, os de cabo amarelo, a gente usa todas as numerações, tá? E esses de cabo vermelho aqui também é muito usado. Gosto muito de usar eles também. Ó, aqui pra fazer as sépalas, eu estou usando o verde pinheiro, verde pântano e o verde oliva. E aqui, eu estou fazendo esse detalhe aqui, ó, colocando mais luz com o verde musgo claro. Mas, quem não tem o verde musgo claro, pode estar usando o marfim, que vai dar o mesmo efeito, tá? E esse pincel aqui é um pincel de cerda maior, tá? Do que esses que a gente costuma... Eu, geralmente, uso esse, tá? Mas, a maioria das pessoas costumam usar aquele 00 com a cerda bem curtinha. Eu prefiro esse. Esse é a referência 440 da Tigre. Mas, tem da Condor também de cabo, se eu não me engano, é um cabo begezinho, marfim, tá? Também é de cabo longo assim, ó. Eu, é porque esse aqui faz muitos anos que eu tenho ele. Ó, aqui eu estou escurecendo um pouquinho mais, ó. Estou usando o verde pântano aqui dentro, aqui, pra dar mais profundidade, ó. Ó. Só nessa parte ali mesmo, tá? Daí, se quiser fazer umas gotinhas aqui, também pode colocar. Sempre usando a cor mais escura que você usou aqui. Que, no caso, aqui foi o vinho, aqui eu só coloquei um pouquinho mais escuro. Mas, não é a cor que predomina, né? Então, no caso aqui, o vinho e a cor mais clarinha, no caso aqui, a cor coral. Depois, no caso, se quiser acentuar a luz da gotinha, daí pode colocar um pouquinho de branco também. Mas, a base, ó, a base tem que ser a cor mais escura que a gente usou aqui. E a cor vinho. E a cor coral. Como a luz está vindo desse lado, então, eu estou colocando a luz, o pinguinho ali, ó, desse lado, tá? Daí, se eu quero realçar ali aquela gotinha, daí depois, no caso, agora, eu venho aqui com um pouquinho de branco, ó. Dando uma realçadinha. Mas, não pode ser, tipo assim, a base dele branco, porque não foi usado branco aqui nessa pétala, né? Eu vou colocar outra aqui pra mostrar pra vocês. Eu tenho que puxar mais esse escuro aqui, ó, no caso, o vinho pra esse lado, que é o lado de sombra. Faz uma meia lua pra dentro aqui, ó. Agora, eu venho com a cor coral. Coloco um pontinho de luz aqui, ó, de brilho. E aqui, ó. Deixa eu realçar um pouco mais aqui a sombra aqui desse lado. E agora, só um pouquinho de branco pra dar uma realçadinha aqui nesse ponto de luz, ó. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. É um trabalho mais rápido, né? Mas, é que eu vi que tinha bastante pessoas que estavam com dificuldade de fazer botão. Então, daí, eu já trouxe esse aqui pra mostrar pra vocês. Certo? Lembrando a vocês que têm acompanhado meus vídeos aqui. E, no caso, eu estava fazendo vários vídeos da apostila número 2 de lavabo, né? A apostila número 2 de lavabo, ela já está pronta, tá? Já está na minha loja virtual. E também, se vocês tiverem interesse, pode estar me procurando no WhatsApp. Tem risco de girassol nessa nova apostila. Tem risco de helicônias. No caso, a estrelítia, né? Tem risco de suculentas. Vai ter também, no caso, não fiz o vídeo ainda, né? Mais cactos. Tem aquela flor de maio também, que vocês viram aqui, né? Tem vários riscos diferentes, trabalhos diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo, pessoal? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, tá? Se cuidem. Eu sempre peço aqui nos vídeos, né? Pra que vocês se cuidem. Que Deus abençoe grandemente a todos, tá? Se tiverem interesse nos meus trabalhos, daí vocês me chamem no WhatsApp. Ou pode ir direto na minha loja virtual, que eu sempre deixo na descrição do vídeo. E, às vezes, eu também deixo nos comentários o link da loja e o meu WhatsApp. Certo? Beijos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.